Eu sei que o prefeito gosta de legião, ele podia descer pra contar com a gente, né? Todo mundo, vamos lá! E é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar na verdade, não há tudo Sou a rota da água, eu sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem bem, mas você não entende seus pais Você me diz que seus pais não entendem bem, mas você não entende seus pais